Olá, estudantes! Como vocês estão? Vamos para mais uma aula da nossa TV Educa e Pojuca. Sou a professora Márcia, do quinto ano, e a nossa aula de hoje de matemática está bem legal. Vamos ver os poliedros. A gente já estudou nas nossas aulas anteriores sobre figura geométrica. Hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre os poliedros. Vamos lá? Aqui a gente está vendo alguns poliedros. Como assim, tia? Por que chamamos de poliedros, corpos redondos? Qual é a diferença? Vamos ver um pouquinho sobre isso? Os poliedros, ele é todo sólido geométrico que possui todas as faces formadas por polígonos. Como assim? Os poliedros, eles estão presentes em todo momento no espaço em que a gente vive. Aqui a gente vê algumas figuras formadas por poliedros. E esses poliedros são todas aquelas figuras geométricas que têm polígonos. A gente não estudou polígonos na aula passada, não lembra? Quem lembra de polígonos? A gente estudou. Aqui a gente tem mais algumas figuras sobre poliedros. Algumas figuras que a gente encontra no dia a dia, né? Com poliedros que têm o dado, as caixinhas. O que são poliedros? O que são? Os poliedros, eles são sólidos geométricos que possuem faces formadas por polígonos. Foi o que a gente viu no nosso slide anterior. Eles estão presentes no cotidiano, nas caixas, nas embalagens, das pirâmides, nas construções de casa e entre outros objetos. Então a gente pode encontrar vários tipos de poliedros na rua. Quando está construindo uma casa, quando a gente vê em algumas pirâmides, a gente também encontra poliedros. Nas caixas de pizza, nas caixinhas de panetone. Então a gente vê vários tipos de poliedros espalhados por aí. Principalmente quando a gente vai construir uma casa. A gente encontra várias figuras que têm poliedros. Os principais poliedros, eles são as pirâmides e os prismas. Geralmente a gente, quando fala em poliedros, a gente lembra logo. Pirâmides e prisma. Por quê? Por que será? Porque eles possuem todos aqueles requisitos para ser os poliedros. E a gente vai ver agora um vídeo para a gente revisar um pouco sobre o que é poliedros. Vamos ver? Poliedros O que são poliedros? Poliedros Poliedro é uma palavra de origem grega que quer dizer várias faces. Poli é igual a várias, edros é igual a faces. Cubo, pirâmide, paralelopípedo e prisma são poliedros, pois tem várias faces e nenhuma delas é redonda. Os poliedros têm os seguintes elementos. As bases são as faces superior e inferior da figura. As faces laterais têm arestas em comum com as bases e entre elas são formadas por figuras planas como retângulos, triângulos, quadrados e etc. As arestas são linhas que unem as faces e as vértices são as pontas onde as arestas se encontram. Os poliedros podem ser classificados em pirâmides e prismas. Temos aqui a pirâmide triangular, pirâmide quadricular, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal. As pirâmides têm todos os vértices numa única base, com exceção de um vértice que fica fora da base. Os prismas têm metade dos vértices numa base e a metade na outra base. Pirâmides. As pirâmides têm uma única base. As faces da pirâmide têm um formato de um triângulo. Jamais apresentam faces paralelas. E têm no mínimo quatro faces triangular. Essa é uma das diferenças da pirâmide para o prisma. O prisma tem duas bases, tanto a superior como a inferior. As faces laterais têm um formato de um retângulo. As faces laterais são paralelas. Sempre tem faces paralelas. E têm no máximo duas faces triangulares. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, gostaram desse vídeo, a gente revisou várias coisas que a gente viu nas aulas anteriores. Sobre prisma, pirâmides, arestas, vértices. Que a gente já estudou nas aulas anteriores, né? Então, como o Tia sempre fala, um assunto, ele puxa o outro. Uma aula, ela vai puxando a outra. Então, a gente deu uma revisada legal no que a gente já estudou esses dias, tá certo? A gente estudou sobre figuras geométricas, sobre prisma, sobre pirâmides. E hoje a gente viu muitas coisas sobre poliedros, tá bom? E no nosso desafio de hoje, eu quero que vocês pesquisem alguns poliedros. Ou, e vocês desenhem uma folha, ou num caderno, desenhem a pinta bem colorido, tá certo? Porque a gente vai precisar para as próximas aulas. Registra isso no caderno, deixa lá bem direitinho, tá? Mostra em casa, mostra na escola, que vocês viram várias figuras de poliedros, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho